Olá, amigos do canal, tudo bem? Espero que bem. Gente, vamos direto ao assunto. Joe Biden é um indivíduo louco e com deficiência mental, determinado a arrastar a humanidade para o inferno. Bom, não são as minhas palavras. Quem disse isso foi o Medvedev, o braço direito de Vladimir Putin. Ele está dizendo que Joe Biden está buscando, de todas as formas, causar a Terceira Guerra Mundial, provocando, segundo o que ele diz, a Rússia para que eles tomem essa atitude do botão vermelho. Gente, é o que eu falei para vocês já em vários vídeos quando eu comento esse assunto, que não tem santo nessa história. Joe Biden não é o salvador da pátria, muito menos Vladimir Putin e Medvedev, muito menos Zelensky. Quem é a vítima? Vítima nós temos o povo. O povo é a grande vítima dos políticos e daqueles que controlam os políticos, porque não é apenas o político em si. É a grande mão ou as mãos invisíveis que estão por trás, coordenando o teatro global. Porque a gente vive um grande teatro. As coisas não são literais. Você deve interpretar o que está acontecendo, buscar entender o submundo da política, quem controla e quais são os objetivos, para onde eles querem conduzir o mundo. E aí você começa a entender a atitude de muitos políticos, como por exemplo a do próprio Emmanuel Macron agora, subindo o tom, indo para cima, ele querendo mandar tropa para a Ucrânia. Então ao invés de buscarem diálogos por paz, seja Vladimir Putin, seja Zelensky, seja Emmanuel Macron, Joe Biden, e não. Nós estamos vendo cada vez mais uma corrida armamentista, provocações de ambos os lados, e parece que a busca para ver quem é que vai ser o primeiro a apertar o botão, para que esse seja o culpado pela desgraça que vai acontecer logo após. Vamos entender tudo nesse vídeo, porque eu tenho aqui várias manchetes para trazer para vocês, para a gente discutir e fazer os links. Eu peço a você que compartilhe, dê o like, deixe um comentário também que é importante. Esse ano de eleição americana o negócio está pegando, tá bom? E agora eu tenho um recado rapidinho para vocês aqui, veja só. Como você já deve saber, eu não moro mais no Brasil. Hoje eu consegui conquistar a liberdade de viver viajando pelo mundo. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei como policial militar no Brasil. Me orgulho muito de ter servido o meu país, e também pude ver com meus próprios olhos como que é o sistema por dentro. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu me dedico a trazer a verdade todos os dias aqui para você. Mas não foi fácil. Enfrentei todos os tipos de perseguições, e o meu canal foi desmonetizado. Aqueles que hoje controlam o Brasil não querem ver o seu crescimento. E isso não é novidade. E se você, assim como eu, não quer mais depender desse sistema, e quer essa liberdade financeira em sua vida, no final desse vídeo eu vou te contar o que eu fiz, e como você pode conquistar essa liberdade. Bom, gente, agora que vocês vão ficar até o final do vídeo, que eu sei, né? Vamos lá então aqui, ó. Joe Biden é um indivíduo louco e com deficiência mental determinada a arrastar a humanidade para o inferno e tentando persistentemente iniciar a terceira guerra mundial, diz Medvedev. Então, o ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, descreveu hoje Joe Biden como louco e deficiente mental num discurso venenoso dirigido ao presidente dos Estados Unidos após o seu discurso de ontem sobre o Estado da União, né? Biden abriu o seu discurso com uma referência a um discurso de 1941 ao Congresso do 32º presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que declarou que a União enfrentava um ponto de viragem sem precedentes na história. Biden também acusou o rival republicano Trump de se curvar a Rússia e, pouco mais de duas semanas depois de Vladimir Putin, de chamar Vladimir Putin de FDP maluco, né? O Biden fez isso. Disse que tinha uma mensagem para o presidente russo sobre a Ucrânia. Não iremos embora, né? As suas observações enfureceram o Medvedev, cada vez mais combativo, que acusou o Biden de tentar iniciar a terceira guerra mundial e repreendeu ele por se comparar a Roosevelt, né? Então, ontem ele fez esse discurso aí, né? O Joe Biden no Congresso e tal do Estado da União. Foi um discurso aí pífio, vergonhoso, né? E somente aqueles do partido dele que aplaudem, né? E a própria repercussão na internet, o povo falando sobre o discurso, todo mundo virou chacota. E ele querendo se comparar a Roosevelt, né? E fazendo um discurso como se fosse um pré-guerra mundial. Porque ele fez um discurso ali, né? Se comparando a 1941, mais ou menos, né? Ali, como eles dizem. E se comparando no momento a uma guerra mundial. Então, naquela época, segunda guerra mundial. Agora, então, estamos chegando aí a uma terceira guerra mundial. É o que eles querem dar a entender no subconsciente das pessoas. E assim, gente, sempre precisa de um inimigo, né? Pra colocar pavor nas pessoas. Então, se não é uma doença, é um país, é uma política, é uma nação, é não sei o que lá. Isso é uma tática muito antiga que é utilizada pra conduzir as massas, as leis, dinheiro, pra onde desejam, né? Então, o mundo é esse grande teatro que acontece. E assim, ele vai sendo conduzido. Mas, o nosso criador, ele vai colocar um ponto final e vai ser muito em breve, tá? Muito em breve. E essa turma sabe. Eles sabem que a hora tá chegando. Bom, abre aspas aqui, né? Embora Roosevelt fosse um homem enfermo em uma cadeira de rodas, ele tirou a América da depressão. Biden, por outro lado, é um indivíduo louco e com deficiência mental que decidiu arrastar a humanidade para o inferno. Então, escreveu no X o aliado de Putin, que agora é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. Roosevelt, juntamente com aliados, incluindo a União Soviética, lutava pela paz. No entanto, Biden está tentando ativa e persistentemente iniciar a Terceira Guerra Mundial. Roosevelt estava lutando contra os fascistas, mas Biden está lutando por eles. Ele é a desgraça dos Estados Unidos. O Medvedev escreveu isso na Rede X. Então, só pra você ver como é que tá a situação. Bom, a Rússia emitiu um alerta, né? Tem um alerta lá, os próprios Estados Unidos também, de ataque extremista, né? Então, veja como que estão as coisas. As embaixadas britânicas e americanas na Rússia afirmaram que os extremistas têm planos iminentes para atacar grandes reuniões em Moscou, emitindo um alerta aos cidadãos para evitarem eventos nos próximos dois dias. Os alertas cobrem um período de 48 horas, incluindo festividades ligadas ao Dia Internacional da Mulher, um feriado importante na Rússia. Vários concertos estão previstos para acontecer na capital ligados à celebração. Não ficou claro quais extremistas estariam planejando esse ataque, mas as pessoas foram instruídas a evitar multidões, monitorar a mídia local para atualizações e estar atentos aos arredores. Isso aqui, gente, me chama muita atenção, porque foram só os americanos ali na Rússia e britânicos que falaram sobre esse ataque extremista. Mas quem é o grupo? Que grupo é esse? Quem que quer atacar? Quem que quer causar alguma coisa? Tem que ter uma resposta sobre isso, né? Mas não disso. Então só fala para evitar aí as multidões. Então, acontecendo alguma coisa dentro da Rússia, pode ter uma troca de farpas entre americanos e os russos, né? Bom, seguindo na nossa atualização aqui, o que é que está acontecendo no Haiti, gente? O Haiti, que é tão sofrido, né? Um país aí que é até... Tem muitas teorias de conspiração, até sobre aquele terremoto terrível que aconteceu lá. Então é um país abalado de todas as formas que você puder imaginar, em todos os campos, é um país abalado. Até recentemente, né, o presidente lá, se não me engano foi o presidente, né, foi assassinado em casa, né? Então é um país assim realmente que a coisa é feia. E agora, um grupo lá, né, ou vários grupos, eles estão buscando tomar o governo. Se é que não tomou já no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas já está falando, ó, o Haiti passará fome em breve, foi avisado. À medida que os saques provocam uma escassez de alimentos no país, caribenho, onde a polícia desarmada luta contra gangues violentas. Apesar de o governo do Haiti ter prorrogado na quinta-feira o estado de emergência e o toque de recolher noturno, por um mês, para tentar conter os violentos ataques de gangues, as autoridades do governo dos Estados Unidos temem que a lei e a ordem possam entrar em colapso dentro de horas. Enquanto o principal porto do Haiti foi forçado a fechar, dias depois de milhares de reclusos terem sido libertados de suas prisões, aumentando as fileiras de gangues que já controlavam grande parte do país, incluindo a capital. Então as gangues aí estão cada vez mais fortes, mais armadas, controlando boa parte do país. e agora eles estão dizendo que todo o Haiti pode cair nas mãos das gangues. Então só para você ver como esse mundo está louco. Bom, Kim Jong-un não poderia faltar na nossa atualização sobre essas guerras e rumores de guerra, esses problemas. Os militares de Kim Jong-un se preparam para uma guerra real com a Coreia do Sul, e eles ostentam os exercícios em grande escala que colocam o Seul em nosso alcance de ataque, dizem eles aí. Então, só para você ver, o Kim Jong-un com essa história já há tanto tempo, é lógico que em algum momento vai acontecer. não sei se vai ser agora, mas ele é um dos caras, a Coreia do Norte, é um dos países que estão esperando um momento propício que eles acreditam, agora dá, para poder ir com uma guerra contra a Coreia do Sul. E logo depois pode se estender até mesmo ao Japão. E eles entrando aí, se o mundo entrar numa terceira guerra mundial, eles entrando, com certeza ajudando, como já estão fazendo, ajudando a Rússia, ajudando Irã, nações como Irã, né, China, seus aliados aí. Então eles estão fazendo exercícios lá, militares, de novo, provocando e dizendo, estamos prontos para uma guerra real com a Coreia do Sul, né, porque a Coreia do Norte está daquele negócio, né, vamos ser uma Coreia só, né, mas vão ser como? Na prosperidade? Não, com o sistema que eles querem, né, esse sistema aqui, onde o Kim Jong-un é o adorado, tem uma casta de políticos e militares ali que, da confiança, que vivem bem, e o resto do povão vive na miséria, né, tendo que se alimentar com algas, se alimentar ali com, né, o que tem, o que tiver, né, para sobreviver, né, para sobreviver. Então esse aí é a Coreia do Norte. Bom, para a gente finalizar, é o que a gente fala do espírito do anticristo, né, o espírito, o anticristianismo, né, você vê que o antissemitismo, ele vem aumentando demais, e também o anticristianismo, ele vem aumentando e muito. Eu estava vendo agora, se eu não me engano, foi na própria Nigéria, que 200 cristãos foram sequestrados, agora pelo grupo lá também, é o Boko Haram, né, e o que vai acontecer? Vai ter a Olimpíada da França, né, o que está acontecendo? Fúria, quando o pôster das Olimpíadas de Paris remove a Cruz Cristã do túmulo de Napoleão, enquanto a França considera permitir a construção de uma vila olímpica saudita no famoso marco. Então veja só, o artista, por trás de um pôster das Olimpíadas de Paris, removeu uma Cruz Cristã do túmulo de Napoleão, provocando fúria entre os críticos. O cartaz Art Deco 2 em 1 da cidade foi revelado essa semana para divulgar o evento, exposto em Outdoors, na capital. Mas os críticos, eles falam de direita, né, manifestaram-se contra os planos woke, né, de omitir uma cruz nas cúpulas dos inválidos, né. A decisão surge no momento de indignação face aos potenciais planos do governo para construir o que tem sido rotulado de aldeia olímpica saudita naquele terreno. Tanto os conservadores como os liberais demonstraram raiva depois de um dos ministros, Emmanuel Macron, ter confirmado que Paris estava a tratar o pedido de Riad para criar um pavilhão nacional no centro do complexo militar como com simpatia, né. O local abriga museus do exército da Legião de Honra, além do hospital para soldados feridos. Cerimônias memoriais estaduais e funerais acontecem no pátio. As Olimpíadas de Paris acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto, seguidas pelas Paralimpíadas. Bom, essa, eu não sei se sou eu apenas, mas essas Olimpíadas de Paris, para mim, estão um pouco tão divulgadas, né, não está atraindo em nada, assim, até o momento. Né, Olimpíadas que tem tantos esportes, né, legal de ver, mas essa parece que está meio fraca, não sei. E aí, talvez isso tenha sido também para poder chamar atenção, né, porque você vê como é aqui a cúpula, né, a cruz lá em cima, e aí no desenho, no pôster, eles fizeram algumas coisas, como você pode ver, uma dessas aqui sem a cruz, né. Os cartazes promocionais da Olimpíadas do artista francês, né, que mostram a Torre Eiffel, e também os Les Invalides e o Grand Palace, que foram divulgados ontem, está aqui, né. Então, eles removeram a cruz. Mas é isso, traduz o quê? É isso que eu quero chamar atenção para vocês, né. Não é a primeira vez que isso acontece, não só na França, mas em outros lugares do mundo tem acontecido, em nações que tradicionalmente, poderíamos dizer que eram cristãs, mas que agora, governos, né, essa casta artística, política, etc., eles vêm removendo esses símbolos cristãos, né. Porque o que nós estamos vendo hoje no mundo é um combate ao Ocidente, um combate aos alicerces judaico-cristão. Isso vem ocorrendo nos Estados Unidos, no Brasil, nas nações ocidentais, vem ocorrendo, porque é isso que vem ganhando força, esse sentimento anticristão, que é o que eu venho chamando do espírito do anticristo, que já está por aí atuando. Então, a coisa, infelizmente, nesse sentido, tende a piorar um pouco mais, de acordo com as próprias escrituras. E esses aqui são pequenos sintomas para onde estamos caminhando. Tá bom? Bem, peço a você que deixe a sua opinião, compartilhe, se inscreva aí no canal, ative as notificações, e eu volto aí com mais vídeos para a gente poder atualizar, mas antes eu tenho aqui o recado que eu prometi para vocês no início do vídeo. Agora eu vou te contar como eu fiz para conquistar essa liberdade que eu tenho hoje de ganhar muito bem enquanto viaja o mundo, mesmo com o meu canal desmonetizado. Hoje a internet me proporcionou ser o meu próprio chefe e trabalhar em qualquer lugar do mundo. E eu quero que, assim como eu, você não dependa do sistema ou de qualquer um para ter sucesso na vida. Hoje, com somente duas horas por dia, eu consigo uma excelente renda através da internet, que me permite fazer o que eu quero e ainda viajar o mundo sem preocupações. E para que você tenha acesso à mesma oportunidade que eu, meu amigo Tiago preparou um treinamento gratuito. ele vai estar aqui no primeiro link na descrição. Se você quer que realmente esse ano seja novo em sua vida, essa é a sua chance. Bom, o link vai estar na descrição, gente. Combinado? É a sua oportunidade de fazer como eu e mudar verdadeiramente aí a tua vida. Primeiro link na descrição. Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.